Em oito meses, a geração de energia solar no Brasil avançou quase 38,5%. E nos últimos três meses, o ritmo de crescimento do setor foi de 1 GW por mês. Com esse acréscimo, o Brasil ultrapassa uma nova marca de 18 GW de potência instalada na fonte solar fotovoltaica. O montante vem da soma de energia gerada por usinas de grande porte e de sistemas de geração própria de energia elétrica em telhados, fachadas e pequenos terrenos. E equivale hoje a 8,5% da matriz elétrica do país, o que representa a união de esforços por um planeta mais limpo. Essa usina fotovoltaica em Saltinho, no interior de São Paulo, focada em abastecer lojas da Swift, casas de colaboradores e integrados da Seara, além de painéis solares instalados nas próprias lojas do grupo. E é muito ambicioso, porque a gente quer transformar a realidade energética dessas lojas através de uma produção de uma energia limpa, sustentável, de acordo com os valores e os princípios nossos estabelecidos no NETZERO. Outra usina foi inaugurada recentemente pelo grupo JIF no município de Porto Feliz, também no interior de São Paulo. A gente está buscando desenvolver agora uma série de fornecedores, não só aqui no Brasil, mas internacionais também, que querem contribuir com esse projeto, que têm esses objetivos e essas metas eles próprios. E acreditamos que estamos no caminho certo. Começamos pequeno, mas temos planos ambiciosos. Recurso natural que vira energia que se transforma em grandes cifras. Segundo a associação, a fonte solar já trouxe ao Brasil mais de R$ 93,7 bilhões em novos investimentos, quase R$ 24,5 bilhões em arrecadação aos cofres públicos e mais de 540 mil empregos acumulados em 10 anos. Em termos ambientais, a energia solar já conseguiu evitar a emissão de 26,5 milhões de toneladas de CO2 por meio da geração de eletricidade. A fonte contribui para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Brasil e ajuda a diversificar a matriz energética do país. O preço da energia gerada a partir de usinas fotovoltaicas de grande porte pode ser 10 vezes menor do que o preço que vem da energia de termoelétricas fósseis emergenciais ou de energia importada, que seria o principal motivo pelo aumento tarifário dos últimos anos.